Aai, parceram! Aai, parceram! Eu tô pensando o Faz ou Paga Um quadro que a gente faz muito tempo que não faz Eu tava com medo do Paga, que é o castigo Então vamos começar e hoje exige golaço Começa, Carol! A galera já sabe! A galera tá esperando! Oi, Carol! Eu quero saber qual é o castigo! O castigo! É acertar o negócio. Porque se a galera não fizer... O cara que não fez é porque é ruim. Então quem não acertar tem que ficar chutando até acertar. F*** de vez! Até acertar, mas só vai ter uma bola. Vai ficar aí acertando. Vai ter que buscar a bola. Até acertar. Então castigo pra quem é ruim é parar de ser ruim. Cancela, não, não, não quero jogar. Eu não quero, não quero, não quero. Esse vídeo vai durar muitas horas. Cadê o Frajola pra nos ajudar a assistir? É, tem uma notícia, ele não vem hoje. Vou me dar um dia de folga hoje. Tutu, hoje eu vou me dar um dia de folga. Gordão, você é demais. Gordão, é sua paz. Gordão, não se esquente. Gordão como um castorro quente. Gordão, tente. Tá jalinha daqui duas horas. Cadê o Owen? Cadê? Cadê o Owen? Ó o mundo do lado. Ninguém fez na primeira rodada. Então deixa o like. Tente outra vez. Aí, mano. Teu sinto um ano. Teu sinto desgracente. Pega. Não, eu não entendo do que eu sou capaz. O homem que mais chuta no meio na arena vira a buela. Caiu no meu papel. Caiu no meu papel. Ah! 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 Yeah! Isso não está fã! Ah! Oh! Não, 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 não! Não, 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 não! O Tônio tá ali, o Tônio tá ali! Vamos, até aqui em fim. Mas temos que continuar, mais dois precisam ganhar. Vai ganhar um açaí, mano. Tudo vai ganhar um açaí, cara. Não, 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 não. Tem ceviche, hambúrguer, tem pastela, de verdade, está tendo um evento aqui. Comenta aí quem a gente está chamando, rapaziada. Vamos ver essa voz aqui, dá um alô para o vídeo. Quem que é? Comenta agora aí, eu duvido vocês saberem. Vamos ver o Caio errar agora. Puta que pariu. Bem, amigos, é, terminou. Essa foi a carreira de André Moraes. Ele está pendurando as luvas e dando lugar para o outro. Cara, não dá mais, mano. A gente está aqui já faz umas três horas chutando baixo. E os caras não conseguem acertar aquela bolinha ali. Não conseguem. Então, cansei. Agora vou dar lugar para esse jovem aí, promessa, está vindo da base. Vai ser o próximo goleiro dos desafios a partir de agora. Pendurada a luva. A gente podia muito bem falar, ó, só o Tulinho fez e já era. Não, a gente está se ferrando, estamos sem virilho e sem joelho. E, ô, você vai voltar sim. Se alguém acertar, você volta para o X1. Essa aqui é para o Capita. Que falou para a escola. Filma lá. Filma lá. Filma lá. Para de ser bobo. Desiste. Vocês não conseguem. Quando você fala para o Selenove, Selenove, você não consegue. Sabe o que eu penso? Estou até com meleca, cara. Para, mano. Eu estou feliz nesse vídeo. Vamos! Eu sou feliz. Bom, Owen, você quis vir para a final direto. Você não estava nem aí, cansou a perna, veio para a final. Está agora. Estava muito morto. Eu falei, cara, eu quero descansar e ficar vendo esses dois malucos se matando para ver. Quando o Caio acertou, eu estava acertando a trave toda hora. Então, acho que deu ruim para mim, porque eu estou zicado. Agora eu quero um clipe musical. Eu não sou o único campeão, mas eu fui o último. E vou mais golaço. Comei dois. We are the steak. Use o cupom banheiristas que você ganha 200 de bolos. Cara, não sei se vocês acreditavam, mas eu fiz. Quem não fez, paga. E vai ser tentar acertar até anortecer. Oi, coitadinho. Chutando milhões de bolas sem parar. É a vida de quem não consegue acertar o ângulo perfeito. E ele vai lá, busca a bola e chuta. Vai lá e chuta. Até que chega o Frajola. E de meia... Oh my God, o homem. Os gordão acertou. Ai, meu Deus. Que margem. E agora? E agora o Owen continua chutando. Tipo, ficou com dó do Owen. Ele não conseguiu acertar. Os vencedores do Paz ao Paz. Olha o Owen pagando o castigo ainda. Bota só um chute do Owen aí. Olha lá. Arrumou o óculos. Chutou? Quase deu. Ah, tá bom. Daqui a pouco vocês veem ele chutando até acertar. Frajola. Tava com problemas técnicos ontem à noite, né? Já chegou 10 minutos e já fez o dele. De meia, laranja. E eu tô descalço já porque vamos almoçar e o Owen vai tentar terminar o desafio aí. Porque se não fez, paga. E pagou, fazenda. E aí, a gente é banheirista, a gente merece muito like. Porque vocês viram que a gente, mano, ficou horas. Owen desistiu, ficou esperando. A gente acertou, acertou. E agora o Owen tá pagando o castigo. Tá pagando o castigo. Vamos ver mais um chute do Owen, porque isso é muito divertido. Vamos comer, lá lá. Vamos comer, lá lá. E o cara que você também é a Arena Pirapuera, mano. Que tá rolando um evento e tá tendo muita comida aqui. Então a gente vai fazer a festa enquanto o Owen. Mais um chute do Owen. Acabamos aqui. Mais um vídeo do Banheirista. Então se inscreve, ativa o sininho. Steak. Tamo junto. Sempre aqui. Juro, velho. Tô morrendo aqui, velho. Eu tô morrendo aqui. Infelizmente, gente. Não deu. Como se você sentia muita dor. Desculpa, gente. É, o castigo era tentar até acertar. Mas doendo, velho. Desculpa, gente. Desculpa, gente. Desculpa, gente. Desculpa. Desculpa. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma